Meus olhos brilham quando vejo a tua glória O coração dispara quando sinto a tua presença Então enche-me de ti Até transbordar Se preciso, por mim refaz Um vaso novo dos caminhos errados Tira-me de lá, tira-me de lá Então deixa fluir o teu espírito, Senhor Vem encher a minha casa, vem encher o meu interior O diabo do pecado supera, mudou a graça O diabo do pecado supera, mudou a graça Vou falar do teu amor Vou falar do teu amor O diabo do pecado supera, mudou a graça O diabo do pecado supera, mudou a graça Vou falar do teu amor Vou falar do teu amor Meus olhos brilham quando vejo, quando vejo a tua glória O coração dispara quando sinto a tua presença Então enche-me de ti Então enche-me de ti Até transbordar Se preciso, por mim refaz Um vaso novo dos caminhos errados Tira-me de lá, tira-me de lá Então deixa fluir o teu espírito, Senhor Vem encher a minha casa, vem encher o meu interior O diabo do pecado supera, mudou a graça 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 Vou falar do teu amor Vou falar do teu amor Vou falar do teu amor Graça, graça Eu vou falar do teu amor, Senhor Eu vou falar do teu amor